Um dilema que virou caso de polícia toma conta deste pecuarista que vem contabilizando prejuízos por causa de uma prática criminosa constatada dentro de sua propriedade. Mais uma vez, seu Wilson, de 60 anos, teve que recolher uma de suas novilhas vítimas de um maníaco que tem cometido a chamada zoofilia, que é sexo com animais. Em plena tarde deste domingo, ele chegou em sua propriedade e flagrou um homem com idade próxima de 50 anos em plena prática criminosa. Ele mesmo deu detalhes do que viu. Cheguei na propriedade lá para prender os bezerros, já era 5 da tarde, cheguei lá, tropei pelado, a bezerra amarrada, estrupando a bezerra. Ele peladinho como nasceu. E a bezerra amarrada e ele estrupando ela, que me viu, ele vestiu a roupa e partiu por cima de mim para pegar a bicicleta para poder sair fora do fragante. Mais uma vez a história se repete. Depois de alguns meses, o dono desta propriedade volta à 16ª Delegacia Regional para relatar um caso que vem lhe tirando sono e provocando um grande prejuízo no seu bolso. A ida de Seul Wilson à 16ª Delegacia Regional tem sido corriqueira nos últimos meses. Sobre o primeiro contato com a polícia, quando descobriu a cena, o morador fez críticas à receptividade da polícia repressiva. A polícia não está agindo certo, não. Porque ontem eu liguei para o batalhão lá e eu fiquei sentado esperando aqui para eles comparecerem, para chegar e pegar o teu bandido que estava estrupando a minha bezerra e não pareceram, não. Está difícil deixar o gado na propriedade. Temendo que possa voltar a acontecer um ataque, Seul Wilson afirmou que o acusado foi preso e quer que ele continue preso, já que o prejuízo já chega a 12 mil reais com os ataques do maníaco da novilha. Vou olhar uns 12 mil reais de bezerro e vaca, tudo quanto vai, que ela vem já consumindo. Eu espero a Previdência, que vocês cuidem disso aí para mim, senão daqui a pouco eu estou destruindo tudo. São a Previdência, que vocês cuidem disso, já que eu viroANS.